Ó gente, vamos com imagem de câmera de segurança que eu preciso te mostrar agora, olha só Rui Virmão Carnaciales, Zona Oeste de Londrina Olha essa imagem, o momento em que a mãe tá saindo do prédio Com a criança no colo, ela vai colocar no carrinho Olha só o que acontece a partir de agora Olha só, o momento em que vai chegar um rapaz nessa cena Olha só, ele vem correndo, ele vem correndo, ele passa, mas ele volta, ó Ele tenta jogar o carrinho no chão Ele vai pra cima, ela tenta se livrar Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Chega ali gente pra tentar ajudar, ele tenta agredir o bebê, de repente sai correndo Viram ali? As pessoas ficam apavoradas com a situação Elas vão atrás do agressor e ele precisa ser contido ali Mas por que que ele tentou agredir, né, essa criança? A informação que a gente tem é que ele tem problemas de transtornos psicológicos Ele é um rapaz que já tem um histórico disso E aí a polícia vai pro local, faz a identificação do que aconteceu E aí ele é um rapaz que não vai pra cadeia Ele tem que receber tratamento Por isso ele é seguro ali pelas pessoas, ele é encaminhado pra esse tratamento Só que a cena chocou todo mundo, né? Chocou essa mãe, chocou o pai, chocou quem passava por ali E ficou todo mundo ali sem entender o que tava acontecendo Porque até conseguir entender a situação Olha o pai, ó, o jeito que ele ficou Acompanha, pode encher a tela Olha só Cadê meu filho? Cadê meu filho? Tão vendo? Ele chega apavorado com a situação, tem que ser seguro ali Pela polícia, por todo mundo Mas a informação que a gente tem então É que ele foi encaminhado pro tratamento Passou ali por esse período de transtorno Na família, mas nada aconteceu com o bebê Solução aí dada pela polícia pra esse caso